Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E hoje eu quero trazer mais um Conversa sobre Digimon pra vocês, onde a gente vai falar sobre Digimon Ghost Game. É um tópico meio rápido, meio simples, então provavelmente vai ser um vídeo bem rápido mesmo. É mais uma pergunta, digamos assim. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que Digimon Ghost Game vai continuar com essa temporada e que ela vai ser uma temporada provavelmente mais longa do que as outras que a gente teve? Ou a gente vai ter uma segunda temporada pra Digimon Ghost Game pra continuar com certas partes importantes que com certeza a gente sabe que estão chegando. Antes de eu começar a explicar porque eu acho que essas coisas vão acontecer, deixe as suas respostas aí nos comentários. Também deixe um like se você puder e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Mas então, vamos começar. Todo mundo já deve ter percebido que Digimon Ghost Game, diferente de outras temporadas de Digimon que a gente teve, vai trabalhando de uma maneira mais lenta. Eu acho que é até parte da reclamação de muitas pessoas de que Digimon Ghost Game é uma história bem devagar, que demora às vezes pra chegar em certos pontos importantes. Porém, eu não vejo dessa maneira. Eu sei que ela é lenta, porém ela faz isso pra que ela consiga trabalhar melhor os personagens. Inclusive, eu diria que de certa maneira nós conhecemos e entendemos melhor todos os personagens principais dessa temporada do que a gente conheceu certos personagens de outras temporadas. Isso é muito importante, sabe? Você conhecer melhor cada detalhe sobre cada personagem pra que essa conexão com esses personagens se torne mais forte. Isso é importante pra muitas histórias, né? E eu acho que Ghost Game trata isso de maneira muito, muito legal. E a gente tá chegando em certos pontos importantíssimos, através de um quebra-cabeça, basicamente. Aos poucos, em cada episódio que a gente assiste, a gente vê algumas peças de quebra-cabeça que estão ali, que são importantes. Mas é pra aqueles que estão atentos, que estão prestando atenção na história, pegar cada uma dessas peças do quebra-cabeça e ir montando ele pra chegar em certas conclusões. Isso é muito importante, isso é muito legal. É uma história com filmes de terror. Se a gente tiver algum suspense e alguma investigação, entre aspas, digamos assim, pra chegar em certos resultados, eu acho que é legal, mesmo que seja por parte daqueles que estão assistindo. E isso é muito interessante. Mas daí a gente chega aonde eu quero chegar. Essa temporada tá tomando seu tempo e dá pra gente perceber que tudo isso, tudo que a gente viu até agora, vai levá-los pro mundo digital. Tá chegando perto do mundo digital cada vez mais. O Hero tá perguntando o que tá acontecendo no mundo digital, por que os Digimons tão vindo aos montes do mundo digital pro mundo real. O pai do Hero tá no mundo digital desde o primeiro episódio, fazendo um monte de coisas que a gente não entende direito. A conexão com certos Digimons, como aquela Black Tailmon, que consegue viajar por entre os mundos. A gente sabe que tem esses Digimons Black, que toda hora vem pro mundo real procurando o Gamamon por algum motivo. Tem o Espimon também, né? Sem se esquecer do Espimon, que foi introduzido à história agora, e aparentemente é super importante também. E também tem conexões com o mundo digital, e com o pai do Hero. Então a gente tem muitas coisas acontecendo. E como eu disse, dá pra perceber de longe que tudo isso está caminhando pra que eles vão pro mundo digital, pra eles entenderem e conhecerem o que é que tá acontecendo, o que é que tá se passando lá, e por aí vai. Então, dá pra perceber isso, muito provavelmente é isso. E é por isso que eu tô trazendo essa pergunta pra vocês. Vocês acham que eles vão ir pro mundo digital, e é por isso que essa temporada vai ser maior do que o normal? Vai ser talvez uma versão um pouco diferente daquilo que a gente vê em Digimon Savers, no Digimon Data Squad, onde eles só foram verdadeiramente pro mundo digital já bem lá no final da história. Ou eles vão chegar até o fim dessa temporada no mundo real, e eles vão tá indo pro mundo digital, e isso só vai acontecer em uma possível segunda temporada pra Digimon Ghost Game. E continuando, galera, tem dois pontos muito importantes que eu quero trazer pra vocês sobre esse assunto. Primeiro dos dois, é que não sei se vocês se lembram, mas quando Digimon Adventure 2020 começou, um outro anime também começou basicamente ao mesmo tempo, que era o Dragon Quest The Adventures of Died. Inclusive, eu acho que muitos de vocês, talvez, estejam assistindo esse anime também. E por que isso é importante? Porque Dragon Quest ainda está passando. Já está no episódio 95. Tá chegando quase no episódio 100. Pra um anime como esse, isso é muito incrível. E por que eu acho que isso é tão importante? Porque talvez a gente veja algo semelhante com Digimon Ghost Game. Seja uma temporada de Digimon bem maior, ou, no caso, o dobro de episódios maior, do que outras temporadas de Digimon que a gente já viu. Se Dragon Quest está passando por isso, Digimon pode muito bem passar por isso também. O outro ponto importante tem a ver com Digimon Cross Wars. Digimon Fusion, no caso, né? Algumas pessoas conhecem por esse nome. Digimon Cross Wars foi dividido em três partes, basicamente, três temporadas diferentes. Duas temporadas, que são pra primeira fase de Digimon Cross Wars, com os mesmos personagens, e uma terceira parte, que tinha também um novo protagonista ali, junto com os personagens do Cross Wars original, e por aí vai. Isso faz com que Digimon Cross Wars seja, sim, uma temporada ou temporadas se somadas maior do que o normal que a gente vê em Digimon. E quem diz que Digimon Ghost Game não pode passar por isso também? Chegando em certo episódio, eles param durante um tempo, depois ele volta, eles voltam com uma nova temporada, continuando o que a gente tinha visto. Então eu acho que esses dois pontos são muito importantes, porque são bons exemplos do que pode vir a acontecer com Ghost Game muito em breve. E tem muitas pessoas, inclusive, conversando sobre isso. Por isso, mais uma vez, eu quero saber o que vocês acham. Então deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso pra todos vocês, e aguardo todos vocês pra todos os próximos vídeos. Então fui de Dias Colhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.